Música Ai meu Deus, ai meu Deus Pelo amor de Deus, tchau de Mateus Olha aí, o mundo girando e a gente se carrando outra vez Mas é aí, o meu coração indo Quando te vi, a paixão veio a tona Fui a louca de mim, cheguei a Laura O tempo passou, a vida mudou Ai, o meu coração Se eu estou errado, não quero me exagerar Eu só sinto a vida, é mais curida IBAIA, inovador, interativo e imediato IBAIA, inovador... IBAIA, inovador... IBAIA, inovador, interativo e imediato